Já vai pra cima do Sam Rohnes. Vai ter novo o líder. Olha só o que o Sam Rohnes fez, hein? Ele tava aqui na pista de dentro e tentou jogar o Jacques Lazier pra ali de fora. E aí é uma situação perigosa, Eduardo. São dois pilotos não muito experientes e que estão aí buscando a liderança da corrida muito mais pela adrenalina do que pela técnica. Aí Jeff Ward observando aí de camarote a briga do Sam. O Sam Rohnes com o Jacques Lazier. Vai tentar de novo agora outra passagem. Tomou o vácuo, puxou o carro pra direita. Vai por fora, por dentro fica o Sam Rohnes. Isso vale a liderança. Quase tocar o Roda Currado ali, hein? Essa briga não vai acabar bem. Lado a lado, o Sam Rohnes. Jacques Lazier. Vale a liderança do Kentucky 300. 106 voltas para o final. Vamos nos aproximando da metade da prova. Aí, lado a lado, roda a roda. Por fora, Jacques Lazier. Por dentro, Sam Rohnes Jr. E com isso traz, Jeff Ward, traz também o Mark Dismore. E assim vão, Billy. Lado a lado. Terendo a liderança dessa prova do Kentucky. É, e você vê que eles se degladiando mutuamente, permitem aí a aproximação do Jeff Ward e do Mark Dismore. Nesta quarta-feira tem Copa Mercosul pra você. 10 da noite, ao vivo de Cidade a Leste. Serro Portenho e São Paulo. Já vão para a quarta volta seguida. Lado a lado aí, Jacques Lazier, carro azul. Sam Rohnes, carro mais claro aqui por dentro. Jeff Ward é o terceiro. Mark Dismore, quarto. E aí o Mark Dismore pra cima do Jeff Ward, tentando a terceira posição. E já ficando pra quarta, o Mark Dismore. Jeff Ward é o terceiro. Aí vão chegando no retardatário agora. Vai valer o braço. Porque todas essas curvas, escrito tri-oval, é tudo pé embaixo. Aí o Jacques Lazier.